Olá meus amigos de latino américa nvd vamos ver um exemplo de uso del preamp equalizador gráfico taramps teq 7.4 donde vamos usarlo directamente em uma rádio donde tenemos una salida rca que vai diretamente a entrada main principal do equalizador vamos usar neste exemplo um amplificador de quatro canais para fazer a amplificação dos altavôs delanteros e traseros então vamos usar o front, a salida front do equalizador para a entrada do amplificador e depois vamos usar a salida here salida trasera para o amplificador assim podemos usar nos quatro altavôs do auto depois vamos usar um amplificador para baixos neste exemplo vamos usar um bass 400 onde vamos sair da salida sub do equalizador para a entrada do amplificador aqui uma sugerência muito importante é deixar o right pass e o low pass do amplificador ajustado de maneira full porque porque vou fazer o ajuste por meio do equalizador ok outro exemplo que também podemos fazer um exemplo mais sencillo é usar somente um amplificador de quatro canais aqui vamos usar as salidas front do equalizador para os canais um e dois assim vamos fazer o esquerdo e o direito do auto com os canais um e dois e aqui a salida sub do equalizador vamos aos canais um e dois e para o baixo aqui vamos usá-se a muito importante também podemos usar do amplificador do amplificador do amplificador no para os canais um e dois e nos canais três e quatro podemos usar um e dois por quê? porque o equalizador tem um Já o Crossover listo para o baixo, ok? Assim como vimos, é muito simples usar Diretamente o Equalizador TEQ 7.4 Em amplificadores em sistemas de sonido interno Assim, qualquer dúvida, qualquer sugerência Inscreva-se aqui embaixo e não esqueça de subscrever-se em nosso canal E ativar as notificações E se gostou do vídeo, deixa o like Até a próxima! E até a próxima!